Como é que é, maldinha? Daqui com vocês aqui da QPT. Sejam bem vindos aqui a mais um fantástico episódio de Outlast 2 no canal. Bem, malta, no último episódio andámos no Lago Assombrado, vimos a Jess. Aquele episódio foi, na minha opinião, o que mais me lastestou, a panique anda cagasse com a Jess. E ficámos aqui. Ainda não morrestes. Não morrestes, mas vais morrer de certeza, mano. Por isso o gajo ainda não morri. Não morrestes. Não morrestes porque não cagou, zé. Puda, se já começa. E este barulho que eu vejo aqui um gajo a rugir. A Raft está ali. Já há maneira de atravessar, é? Deixa-me adivinhar por aqui, né? Ai, Blake, Blake. Não me entam juízo na cabeça deste homem, zé. Eu não sei. Oh, meu Deus. Oh, meu f***. Mãe f***, não. Não? Oh, que caraca. Aqui deve ser umas petadas. Há moda dos garrais, zé. Riam-se. E aí, zé. Que nojo, mano. Ou com boas-vindas. Oh, Blake. Achas que isto é boas-vindas, mano? Se isto é boas-vindas, não sei o que é mais-vindas. Né? Love Satisfree. Oh, meu Deus. E aí, para onde? Oi. O que é que está a passar com o gajo? Oi. Por que é que eu estou a ouvir aqui pessoas? Será que é para me atirar? Deve ser. Pumbá. Ah, tá. Estão umas baltadas que estão a início. Olha, olha. Come on. Bem, não percebi. Bom, estivemos lá em cima, voltámos cá para baixo. Sei lá o que é que é para fazer lá em cima. Ok. Ok, estás aqui. Tranquilo. Ok, o que eu tenho que ir para mim? Eu posso ir para mim. Aí. O Raft. O Raft. Sim. Oi. Mas a minha pergunta é, como é que tu atravessas, maluco? Já... Já viste... Ui, tá ligais, mas é daquele lado. A pergunta é, estás aqui e agora? E vai para onde? Vai para onde, Blake? Vai para onde? E vai para onde. Ah, é de lixar mais uns papéis Sei lá, mano E este barulho, não pode estar pior este barulho Como é que o gajo se atravessa, mano? Ainda não percebi Estás aqui e tal e passas para este lado E depois Que raia Então, e depois? Não há aqui nada que possa interagir Ou há? Não Isto não está a fazer sentinho, mas Nada, 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 Blake Não dá A corrente é forte mais Não dá Como é que eu vou passar aquilo Se tu conseguis atravessar Minha pergunta é Como é que tu atravessas, maluco? Estes capazes de me explicar Não vejo aqui nenhuma ponte Aqui, vais ter aqui Nada Vês aqui alguma ponte, maluco? Um jogo que podia dar dicas Oh, oh sério? Estás a brincar comigo? Pronto Pronto, está feito Vais a atravessar Sério? Porque estava aqui E ninguém dizia nada Oh, love set us free Ok Love set us free Ok Ui O que é que são estes? Vais a só, mano Vais a só Foda-se Quem que eram aqueles? Meteram-se dentro de água Ah, agora Não, não lá, mano Conduz lá e se vem Oh, shit Estás a arrumar bem devagar Por quê? Uma entrada aqui agora Uma entrada aqui agora Dá lá, rema lá aí Só descente as mãos, Blake Vais a uma leijada Come on Ah, sei mas é dentro de tá Aquaman Uh, lhe abiram ali em cima Outra a passar Ah, então estás a ser perseguido, maluco Os gás tão por cima de ti Pode vir-me direito a eles, mano. Pessoal... Opa, estão dando-as aqui aos exes contra esta porcaria. Foda-se! Partiu, 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 partiu! Partiram uma jangada e agora? Ah, agora andas mais rápido. Lá está a mina. Este ainda quer ir para a mina. Sabes lá o que é que eles estão a fazer com ela e o que ainda não vou fazer contigo. Fala-me o pai. Mas eu não. Eu não estou a fazer contigo em meses. Fala-me. Vamos lá. Mas é, fracinho da mina. Vais para a mina, velhote. Vais para a mina. anda lá mano não encornes aqui mano já se embrulhou aqui eu não sei nada aí oh mano este jogo esta parte oh mano anda lá a réma deficiente bloqueei o jogo aqui anda lá mano esta cena de remap podia estar bem melhor feita mas bom foda-se quem é que são estes e o bazaras não 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 sei lá mano Tipo já está a correr bem, come on! Primeiro não dava que a cena, agora é isto Ou se isto é cheio de moscas, mas este jogo A pergunta é, tu estás a nadar, nem sabes para onde Isto não, 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 nem sabes me dizer para onde é que eu tenho de ir Come on Estou aqui, dentro da água Sai dentro da água, mano, tens aí uma cena ao lado para sair, mano Oh, agora também não nada, oh, não dá, mano Ei, puta de aleijado, mano Não estou a perceber, mano, juro que não estou a perceber Não dá, mano, é para ir para onde? Eu estou a voltar para trás Bomba! Não dá, mano, nem para voltar para trás dá esta porcaria, mano, já me estou a passar com o jogo Ei, mano É que eles poderiam explicar, olha, é para ir para aqui, é para ir para ali Mas não, isto não explica Agora está na dama A, não sei porquê Não, não voltaste à escola Eu sei lá onde é que eu estou E pois é esta transição, é esta transição que eu ainda nem sei onde é que eu estou Hum, cá, mano Hum, cá, mano Sabes lá para onde é que tu vais, mano Parece que estás dentro de uma piscina Se calhar até estás Mas tu não sabes E estás mesmo numa piscina Foda-se Que jogo, mano Mano, estou todo arrepiado, mano, voltamos à escola, mano Foda-se Isto assim não dá, mano Vocês parem de brincar com isto, mano Eu até me admirava se isto estivesse aberto Foda-se Eu até me admirava se esta porta estivesse aberta Foda-se Que finances Nem bateria, nem o caralho Esconder, esconder Não dá Mas estou aí para casa de banho onde é o barulho Partina água Voa Foda-se Quem é que está a tomar banho, caralho? Caralho, entra aí, entra Vocês ouviram, mano? Oh God, mano Isto não é boa ideia ir para ali, é? Isto vai acontecer qualquer merda Ei, jose Uhu Vem cá Pânico isso, mas estou todo arrepiado Eu nem sei sair daqui Se não és, acho Já nem sei Eu nem sei Eu nem sei sair daqui Se não és, acho É Pânico, está Onde está Onde está Onde está Esta merda já abro, aposto Onde está Onde está Onde está Estou todo arrepiado Zez, olhem Vocês não notam, estou todo arrepiado Zez, Scamming, vai te foder mais o Scamming, caralho Foda-se Estou todo arrepiado, velhotes Scamming, mano Assim não dá, empurrada, assim não dá, parem de brincar com isto Eu não vou para dentro da água porque já sei o que é que vai acontecer Ui, o que é esta merda? Estou todo arrepiado, mano Eu sei lá, o que é que é para fazer isto, Scamming Oh, Scamming, oh a tua tia que é coming Tua tia Olha, agora está esta merda aberta Até esta merda aberta Scamming Tu vais-te por ali, não é? Uma piada esta merda Ah, para de dar os tilos, mano Então podia ser mais assustador, não? Oh, Scamming, oh, foda-se Ah, Scamming Ah, Scamming Ah, não vais para aí, mano It's coming Pode ser cantar ajudo, sei lá Ah, direita ou esquerda? Sei lá, mano Oh, foda-se que esta é mais assustadora Vamos abrir esta Foda-se, o que é que vem aí? Foda-se, tu corres, ué mano? Vá, mata-me lá Pronto Foda-se Esse gajo corre para caraças, não é? Não corre? Com banho de abraços, foda-se Sei lá Uma chama de minha trancada, ok, tranquilo Estão trancada Só temos de descobrir onde é que é a porta O gajo tranca isto Será que esta aba? Não sei se aba É capaz... Caralho Meu Deus Mano, parem de mexer com isto, não Parem de mexer, mano Por favor que mal fiz-o, a Deus, mano pode jogar este jogo Foda-se, deve ser este bacana Estar aqui na puta da escola Quantos minutos acabou de vídeo? 22 minutos mano, só gravo mais 3 minutos pais, depois não gravo mais Não ficamos por aqui mano, parem com essa merda, vou tentar gravar até meia hora Mas não prometo nada, vocês viram este episódio, este episódio está a mexer bem comigo Mano, é que portas a abrir um gajo aguenta, agora gajo a perseguir-nos e musica e o que carasces Não sei mano, e depois desta merda, enfim, com esta câmara toda fudida Eu sei lá mano, pronto, está aqui, está tudo visto, fecha Fogo mano, libraria, foda-se, o teto está lá o monstro da biblioteca Este teto também não podia estar em melhores condições Foda-se, onde é, help? Foda-se, está a chover sangue mano Não, 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 não Mano, na minha escola, na minha escola vou vos dizer, alarmes de incêndio assim Foda-me alone, fica para aí sozinha mano O que é que tu vais dizer, cheio de moscas mano Na minha escola não há alarmes de incêndio como estes Foda-se, fecha isso, olha, vais voltar para lá Zé Para cima, deficiente, carasces Está a chover sangue, pronto, está a chover sangue Boa Oi, espera, isto está para gravar Olha, agora não deu, está a chover sangue E este bacante continua a ir para a mina, não é? Não tem mais nada a fazer Foda-se 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 Tentou não pisar no sangue, pode não deixar rastro, mas que lá tu deixas rastro mano, está a chover sangue, pá No planeta onde nós habitamos não chove sangue, chove água né, água, neste planeta dos gajos chove sangue, pronto Agora estás na mina Primeiro que os jogos é save Foda só, tão, falar sozinha, curto, mano, agora primeiro que o jogo é save, vou me ir embora, já vai acontecer qualquer merda, vocês vão ver Estou todo cagado Rabetá, eu não disse rabeta, foda-se, rabeta a tua tia, mano Foda-se, estás-te a meter num lindo caminho Foda-se, estás-te a meter num lindo caminho Trancou-te aqui mano Foda-se, isto não me dá save mano, este jogo Foda-se, isto não me dá save mano, este jogo jogo abro portas fecha portas abro portas fecha portas foda-se está vivo o que é que está vivo como é que é estás vivo estás vivo vais subir aqui não há nada para interagir sobe sobe o e alguém bem atrás tima baza baza foda-se isto é o labirinto escorrentes este jogo é psicadélico o caso já não tem piada nenhuma antes queria fazer um vídeo com 20 minutos 25 já estou com 30 pai mas eu voltei para trás não voltei mas voltei quer sair daqui pá oh mentes morre mano ou vais ou andas foda-se fecha isso e a pergunta é para onde é que eu vou mano não estás aqui né olha mas ai não a a a a a a a Ah, nem viste a porta, mano, foda-se, mas eu não tenho nada a fazer que andar aqui a abrir portas, foda-se, oh mano, Esquerda, direita, vocês sabem que é pela direita, foda-se, tentaram, foda-se, Espera, Lynn, have you seen her? Ela nos matou, e os lucky ones, elas nos matou, sai, nós temos que ir, nós temos que ir, Vamos para onde, mano? Espera aí, belhote, foda-se, não estava a esperar nada disto, Olha, foste ir à libraria, Zé, olha, Zés, não sei, mano, este jogo mexe com gás, Zés, não dá, mano, assim não dá, por amor de Deus, mano, Fogo, agora voltamos para a libraria, a última coisa que eu queria era ir para a libraria, lá estamos nós da libraria, Bem, malta, olhem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, já sabem, deixa o vosso like, né, fica bem, até o próximo episódio e fui!